Olá amigo, olá amiga, hoje eu estou aqui mais uma vez para levar uma mensagem ao nosso povo e esclarecer a nossa população tantas dúvidas nesse momento tão difícil em que vivemos. Eu quero te pedir, não se baseie nada em falsas informações, só passe as informações para outras pessoas se essas informações forem oficiais da Secretaria de Saúde do município. Nós sabemos que esse é um momento muito delicado. As redes sociais hoje se propagam informações que deixam a gente em muitos momentos muito triste. É necessário que tenhamos a responsabilidade de não querer machucar ninguém nesse momento. Nós sabemos que hoje nós temos uma paciente miratense e uma família sofrendo muito por causa desse vírus que chegou em nosso município. Ninguém é culpado disso. É necessário que tenhamos a sensibilidade de respeitar a dor de uma família. A dor dessa família é a dor do município de Mirante. Por isso nós, de nossa administração, viemos aqui solicitar a cada um de vocês. Vamos ter cuidado com as informações. Vamos orar, gente. É disso que o nosso povo está precisando. Se apegar um pouco mais a Deus e tentar ajudar quem mais precisa nesse momento. Vamos deixar as picuinhas de lado. Estar fazendo muitos momentos, um momento tão difícil que vive o mundo, que vive o Brasil, que vive a Bahia e que vive Mirante. Momento de pessoas querem tirar proveito disso. Vamos ter consciência. Eu quero deixar um recado aqui. Todas as conversas de almoço na casa da paciente é mentira. De visitas na casa da paciente é mentira. A Secretaria de Saúde está acompanhando e se comunicando todos os dias. Quando ela chegou, ela foi monitorada. Ela ficou isolada, essa paciente. Então vamos respeitar. Vamos acabar com essa coisa de tanta conversa. A preocupação dos casos notificados em nosso município é da Secretaria de Saúde. E a Secretaria de Saúde está fazendo o papel dela. A nossa preocupação como população é nos prevenir, usar o álcool gel quando estiver, lavar as mãos assim que chega em casa, tomar todas as precauções necessárias para que você não leve o vírus para a sua família. E o mais importante de tudo, fique em casa. E se você precisar sair, use a máscara.